Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, de fundo das ações no Parlamento Estadual, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus esteja em suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor Presidente, hoje apresentamos um requerimento solicitando informações ao Governo do Estado e que encaminhar esta Casa, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, a cópia de todo o processo licitatório que resultou na contratação de empresa para decoração aérea de bandeirola tipo mosaico para anamentação de logradouros no Estado do Maranhão, isso durante a festa junina. Mas qual o motivo da solicitação do requerimento? É porque nós recebemos uma grave denúncia e eu queria que o líder do governo, o deputado César Pires, já pudesse pronunciar diante dessa grave denúncia. Olha o que está ocorrendo. Todos os senhores têm conhecimento que o Ré-Viver, a Praia Grande, já está anamentada, já está enfeitada para o Natal. Uma anamentação, uma decoração tipo mosaico do Natal. Igual fizeram a festa junina. Mas, senhores e senhores, pasmem, amanhã, às 10 horas da manhã, senhor presidente, só se eu estava a excelência, tem um deputado utilizando a tribuna, por gentileza. Deputados, eu trago mais uma grave denúncia do governo do Estado do Maranhão. Uma grave denúncia. Amanhã, às 10 horas, teremos a licitação para a contratação da empresa que vai montar o mosaico de ornamentação de Natal. Mas, como se já está tudo pronto? Como se já está tudo preparado? Atenção você que está em casa, você que acompanha a TV Assembleia. uma grave denúncia. No Estado do Maranhão é assim. No Estado comunista administrado por Flávio Dino é assim. Primeiro, contratam, primeiro, realizam a obra, e agora é que vão escolher quem vai realizar a obra. quem vai executar? Que coisa mais descabida? Senhoras e senhores, é vergonhoso. Deputado César Pires, deputado César Pires, amanhã vai ter a licitação 10 horas, amanhã, tem a licitação 10 horas, para saber quem vai colocar. É muita palhaçada com dinheiro público. É muita palhaçada com dinheiro público. Amanhã, às 10 horas da manhã, vão fazer a licitação, e olha o teor da licitação. Contratação da empresa, especializada em prestação de serviço, de execução, do projeto de decoração aérea, com bandeirão, tipo mosaico, para ornamentação, de logradouros, nas festividades de final de ano. Vão contratar amanhã, 10 horas, e já está tudo pronto. Cartas marcadas? Isso é máfia. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Isso é improbidade administrativa. Isso não existe. Já executaram como? Já tragaram como? Com o dinheiro dos carros, apreendidos dos trabalhadores maranenses? Com o dinheiro que foi desviado dos aposentados? Com o dinheiro que é tirado da EMAB? Do ponto Itaqui? Como é que pagaram pelas bandeirolas? Como é que pagaram? Senhoras e senhores, isso não é grave. Isso é gravíssimo. Como que amanhã, dia 4, às 10 horas da manhã, vai ter um processo licitatório para contratar a empresa que vai executar, se já foi executado? É jogo de cartas marcadas? É quem é amigo do governador? Isso é corrupção. Isso é máfia. É improbidade administrativa. Estamos preparando uma representação para que o Ministério Público possa investigar, possa averiguar. é crime. Como que o ex-juiz federal Flávio Dino, professor de Direito Constitucional, que conhece a Constituição, que conhece o artigo 37, que há... Concluiu, deputado Elito. Vou concluir, senhor presidente. Que desrespeita os princípios básicos que não tem a administração pública. Fraldando, burlando a lei, fazendo tudo na ilegalidade. as bandeirolas já foram colocadas 2 de novembro. 3 de novembro. E a licitação será somente amanhã, às 10 horas da manhã. Com a palavra, o governo da mentira, governador Flávio Dino. Obrigado. E aí